Já está em penitenciárias e cadeias da região, parte da quadrilha suspeita de participar da explosão de um caixa automático em Campina do Monte Alegre no fim de semana. A polícia ainda procura outros envolvidos. As sete pessoas suspeitas de fazer parte do grupo que explodiu e roubou a agência bancária em Campina do Monte Alegre, foram presas em Itapetininga e Sorocaba. Com a quadrilha, havia pistolas, munição, celulares e dois fuzis fabricados no exterior. Segundo a polícia, eles agiam em cidades do interior do estado de São Paulo. Foi levantado junto com os próprios indivíduos envolvidos, eles já se conhecem há um bom tempo, pelo tipo de armamento que é utilizado. Não é para ser feito apenas um roubo, entre eles já comentaram que foram feitos outros roubos e furtos de caixa eletrônica nessa mesma metodologia de uso de equipamento, essa organização toda. A quadrilha teria explodido a única agência bancária que fica no centro de Campina do Monte Alegre. No local, sinais de muita destruição. Quando fugiram, houve perseguição da polícia rodoviária. Próximo à base da polícia na Raposo Tavares, duas mulheres e um homem foram presos. Já em Sorocaba, outras quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram detidos em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Todos confessaram ter explodido o caixa. Todo o dinheiro foi levado pelos bandidos. O valor não foi divulgado. Segundo a polícia, o homem que comandava a quadrilha morava em um condomínio de classe média em Sorocaba. Ele vivia com a namorada, uma estudante de direito de 24 anos. Ana Paula Alves Moreira ajudava o namorado no planejamento dos crimes. Também faziam parte do grupo detido em Sorocaba Wagner Antônio Ribeiro Castro, de 27 anos. Ele já tinha passagem por furto e receptação. Roger Antunes Teixeira, de 22 anos, tinha passagem na polícia por furto e tráfico de drogas. E Lucas Rodrigues de Freitas, de 24 anos, pelos mesmos crimes. Em Itapetininga, os detidos são Luciano Viana de Oliveira, Cristiane Teodoro e Fernanda Constante Barcelli. Este carro roubado em São Paulo foi apreendido. Segundo a polícia, as placas eram clonadas e o veículo tem mais de 50 multas. Foi a segunda vez em menos de três meses que a agência de Campina do Monte Alegre foi alvo de bandidos. No dia 30 de abril, o banco, que funcionava em outro endereço, foi invadido por cinco criminosos. O local ficou destruído. As gavetas do caixa com o dinheiro foram levadas. Os presos podem responder por formação de quadrilha, receptação, furto, porte de arma e adulteração de documentos de veículo.